Só duas perigosas, contra dois chutes de fora da área do Curitiba. Marinho recebeu na frente, na cara do goleiro, uma cavadinha! Gol! Olha ele aí! Marinho! Gemota levantou, Laércio de cabeça! Gol! Olha ele aí! Marcos Leonardo para o Santos! Résolos para o Santos! Résolos para o Santos! Arroz do Santos! Obrigado.